No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma loja milionária, realmente uma marca que vai mudar a vida dos seus clientes, tá? E sim, o jogo do dropshipping mudou, ele foi elevado e se você não aplicar essas estratégias e técnicas, você não vai conseguir ter resultado, tá? E nesse vídeo, você vai ter acesso ao meu tema profissional que eu uso nas minhas lojas, que é o único do mercado que tem a configuração Ajax, Então vocês vão ver eu configurando e fazendo a loja do zero, desde a ideia do nome, do conceito, as cores, todas as estratégias que a gente vai usar, o nome, como achar um nome impactante, que fique na mente do seu cliente, fácil de pronunciar Vocês vão ver tudo passo a passo e no final vocês vão ver o resultado da sua marca e eu quero que vocês vão acompanhando e criando a sua marca junto comigo, tá? E você consegue aplicar isso aqui pra vários tipos de nichos, então não se preocupem, eu vou passar todos os conceitos e estratégias nesse vídeo, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Martins, eu estou há mais de 5 anos no mercado e só os meus alunos nos últimos 2 anos faturaram mais de 100 milhões de reais com dropshipping Eu posso te provar, tá? Aqui as duas fotos, aqui tem mais de 60 milhões de placas entregues e aqui 40 milhões, tá? Isso aqui são os eventos que a gente faz todo final do ano, com a capacidade reduzida por causa do Covid ultimamente Isso são só as pessoas que participaram do evento, né? Então, só pra vocês terem noção, é muito mais do que 100 milhões, mas eu estou sendo um mil de aqui, tá? Eu tenho certeza que se você aplicar as estratégias que eu vou te ensinar aqui, você também pode ser um que vai mudar de vida Que eu possa entregar a sua placa pessoalmente em um desses meus eventos final do ano, tá? E antes da gente começar, ó, me segue lá no Instagram, Rafael Martins Econ, eu abro caixinha, interajo com vocês E a gente está fazendo sorteio todo mês, onde a gente escolhe um vídeo no canal e a gente sorteia os comentários E essa pessoa ganha uma mentoria individual e também o meu treinamento completo, que você pode achar o link aqui na bio, tá? E agora, se você não está acompanhando a saga que a gente está fazendo, a gente fez um guia completo de mineração Onde a gente achou esse produto, que a gente está dando continuidade de criar a marca Então vocês vão ver todas as estratégias e conceitos de criação de marca de uma loja profissional aqui nesse vídeo E lembra, o primeiro link aqui abaixo, você consegue ter acesso a todos esses materiais de apoio, tá? E sem mais delongas, bora para o vídeo Bom, antes da gente começar a criação da nossa loja Gente, todos os materiais de apoio e tudo que a gente está disponibilizando vai estar no link aqui abaixo, tá? E como que funciona o dropshipping, tá? Para quem está começando agora Gente, nada mais é do que isso A gente acha um fornecedor igual a gente achou o nosso fornecedor lá do produto Então a gente, vamos porque esse exemplo é uma bolsa A gente acha o anúncio, o fornecedor A gente cria um anúncio no Facebook Pago, tem tráfego orgânico, tem tráfego pago, tem de tudo, tá? E aí a gente cria um site, que é o que a gente vai criar hoje Vai criar uma estrutura de site Para as pessoas virem e entrarem Com o site as pessoas vão para um checkout igual uma maquininha Elas pagam no nosso checkout Que é a maquininha quando a gente come em restaurante, em qualquer lugar E aí esse pedido, gente, ele vai cair aqui No nosso sistema de gerenciamento da loja que eu vou mostrar para vocês Ele aparece assim, ó, essa pessoa comprou duas bolsas E vai aparecer um endereço que a gente precisa enviar o número do pedido Tudo aqui E aí o que acontece? Esse pedido, o dinheiro da pessoa vai cair na nossa conta do banco Tá vendo aqui, ó, dinheiro rendendo disponível Esse dinheiro a gente pega E aí a gente compra o produto no fornecedor Com o próprio dinheiro do cliente E aí o fornecedor faz o que? Ele pega e envia direto Então toda a estrutura do nosso e-commerce Toda a metodologia está nisso daqui, tá? São poucos pilares que a gente precisa dominar Para a gente conseguir escalar, vender muito, faturar milhões, tá? Primeiro, ter bons fornecedores Segundo, saber fazer bons criativos Terceiro, ter uma boa página de vendas Que converte um tema rápido Uma marca poderosa Que vai fazer as pessoas terem credibilidade em você E confiança Ter um checkout de alta conversão Ter um sistema muito bom De automatizar a compra de pedidos com o seu fornecedor E usar sempre o dinheiro ali Para comprar os produtos, tá, gente? Então é assim, é isso que a gente faz, tá? E hoje, como a gente vai Na parte de criação da nossa loja Então, ó, olha só A gente achou esse produto Né? Esse fornecedor A gente viu que é Uma pessoa viralizando Esse criativo aqui Que essa pessoa tem um site Um checkout, ó Vou botar aqui, ó Uma página de venda Não está das melhores, tá? Então a gente vai aprender a fazer A melhor, melhor página de venda E aí tem o checkout Que eles estão usando Cartpanda aqui, tá? E aí o dinheiro vai para a conta Ele vai e compra o produto no fornecedor Tá? E assim por diante É só isso que a gente precisa saber Agora, para a parte de criação da nossa loja A primeira coisa que a gente tem que fazer É uma análise de mercado Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer É vir no Behance Tá? Vai vir aqui no Behance E vocês viram que o nome do produto aqui É Alivium Board Legal, mas a marca é uma malva Um nome super genérico Então ele está criando uma marca genérica Mas a gente vê que Ele está colocando produtos De massagem, de dor ali Então a gente poderia pensar em nomes Como exemplo de massagem Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É uma análise primeiro Para ver o que tem no mercado Então eu vou colocar, por exemplo Em inglês, Back Pain Eu coloquei um G ali Que é dor nas costas Eu quero ver O que já tem no mercado De dores nas costas Esquiropracto Eu quero, ó, Spinox Tá vendo, ó Spinox Ó, logo parecendo a espinha Da coluna da pessoa Nossa, deu até uma dor Legal Aqui todo o conceito da marca Que a pessoa criou, tá? No Behance a gente vai achar sempre Essas coisas muito legais Ó Eles fizeram um produto, parece, ó Olha só que loucura Que doideira é essa? Isso aqui é para sentar? Meu Deus do céu E aí eu estou vendo a cor, tá? Eles estão usando uma cor verde O verde quer dizer o quê? Pacífico É Saúde Crescimento É Então eles estão usando essas cores, tá? Eu Eu acharei que seria uma cor mais azul Igual essas daqui, ó Mas a gente vê saúde E confiança É Com azul O azul passa muita confiança Credibilidade Ver o cara, o Practor usando aqui Aí tem essa Olive Aqui Explore on route To have a better spine Então de novo Uma outra marca Que está usando verde e azul Eles estão usando os dois Na verdade Então a primeira análise Que a gente faz É isso, tá gente? Backpain Eu vou olhando quais cores Quais O que que a galera Palavras que eles estão usando Tá? Vamos colocar aqui Dor nas costas Pra gente continuar Vamos ver em português Geralmente em português Não vai ter muita coisa, tá? Então, ó Pop-up Spotify Audio Ó Ador Adeus Dor nas costas Legal Ó Olha essa aqui Legal Tô passando rápido Relíquia Não tem nada a ver Parece que só é isso Aí eu vou colocar Quiropractor Que é relacionado ao meu nicho É um competidor Direto meu Que as pessoas Ou podem comprar o meu produto Ou ir no Quiropractor Então eu quero ver aqui Marcas de Quiropractor Aí você pode colocar assim Assim Logo Azulzinho e verde Todos azulzinhos e verde Azul e verde Ó Adeus Dor nas costas Aqui Não entendi muito não Esse Bom nome A dor Dor nas costas Olha só Essa social media Eu já tenho arte Gente Olha só isso aqui Atenção Sinais Eu posso só modelar Isso daqui Fazer algo parecido Óbvio que eu não vou Copiar na cara dura Esse cara aqui Mas olha só A má postura Pode dizer muito Sobre as suas dores Então eu já tenho Ideias aqui Ó Gente Ficou lindo isso daqui Posso Ah rapaz Você copia Eu gosto de modelar Vou dar uma modelada Tá Daqui a pouco A gente vai ver Na prática Isso daí Quiropractor De novo Azul e verde Mas bem xoxo Esse daqui Esse aqui Também ficou Rapaz Parece um site De 2009 Horrível Tá E aí ó A pessoa usou O nome Cadê O nome do produto Se não me engano Era Alivium Nome muito bom Esse Alivium Vamos ver o que a gente Consegue achar Com esse Alivium Eu tava pensando Em usar Eu não gosto Não tinha nada Praticamente Eu não gosto De nomes Em inglês Assim Eu gosto Se a gente conseguir Trazer algum nome Mais pra Pra português Alivio Alivio Já deu Alivio De ontologia Ó Tem esse daqui Também Que eu não tinha Vamos ver Um por um Aqui Alivium Dourado Dourado É muito luxúria És do meu Aliá Entendi Pra Deus Tu és Tu és o meu Antigo Jesus Isso aqui Ficou bom Pra camiseta Alivio Alivio Tem até uma música Ficou legal Assim Pra pegada De Jesus Ficou bom Alivio Tá bom Alivio Heal your soul Tá bom Roxo Tem muito Alivio Azuzinho Uma solução De pediatria Remota Eu passo Bem rápido O olho Pra ver Se Tem alguma Coisa Boa Mas não Não gostei Muito Desse não Alivio Bom Códidente O outro Estão melhor Alivio Farma Arca De Negócio Alivio Esse ficou Bem moderno Isso daqui Eu gosto De logo Assim Tá vendo Eu gosto De logo Mais Essa pegada Jost Roboto Assim Ficou legal Só não gostei Das cores Tá vendo Eles usaram Roxo Não sei porquê Mas É Gostei Não ficou ruim Não essa fonte Então Os que eu gostei Aí você vai separar O que você gostou Eu gostei Desse Alivio Dessa rede social Esse aqui Esse aqui Eu gostei Desse S Assim Tá Gostei Tá Então A gente analisou O mercado Você também pode ver Concorrentes Que estão vendendo O produto Então você pesquisa A imagem Aqui A gente vai pesquisar Aqui E vai ver Suporte mágico Para as costas AliExpress Posturelex Pro Aí a gente vai pegando Nomes de pessoas Que estão vendendo O produto Tá vendo Também A gente vai ter que fazer Um brainstormzinho Disso Viegaro Moja genérica Viegaro Disponível em estoque Tá 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 Desenforrado Vamos ver aqui É uma loja genérica Tá vendo Eu diria que esse é o meu Magazine Alongador vertebral Vou pegar os nomes Alongador vertebral Alongador vertebral Corte massagrador Para alongamento Tem tudo aqui Totalmente genérico RFfit Meu Deus Site ruim Lifestore Aliviador Aliviador Nas costas Coluna Pro Então um Massageador Outro Lombar Outro Pro Massageador Lombar Apoio Massageador Nas costas Meu Deus Bond Bond shop Caramba Que loucura Essa daqui Elimine as dores Com apenas 10 minutos Por dia Legal Promessa Ficou bom Daqui a pouco Eu vou Depois eu vou Ensinar vocês A fazerem Essa junção De copy Para vocês pegarem Um pouquinho De cada coisa E fazer a melhor copy Que tem no mundo Na próxima aula Tem que ser essa A gente vai fazer De criativo Depois a gente vai fazer Uma De Copywriting De página De neuromarketing E aí a gente vai fazer Eu já Meio que Agora a gente tem Que achar um nome Eu já Entendi a identidade Visual Eu vou só Dar uma modelada Nessa daqui Vou usar Meio que Esse tom de cor Aqui Gostei Para as redes sociais Ficou bem legal Ou posso usar Até um azul Eu queria usar Um azul Que eu gosto mais Da cor azul Mas gostei Vamos fazer O seguinte Agora Vamos vir aqui Nesse site Business Name Generator É um dos melhores Que tem Cadê Para você Descobrir um nome Para sua empresa E aqui A gente pode Colocar Coluna Por exemplo Quero mexer Com produtos De coluna Abriu duas páginas Coluna legal Aí você clica Aqui Ele vai ver Se está disponível Com registro Como registrar Um site bom Para você ver É o hostgator Você clica aqui E a gente consegue Receito Domínios E aí você vem aqui Por exemplo Coluna Legal Horrível o nome Horrível Rafael Rafael .com.br O nome é tão horrível Que está disponível E aí você consegue Vendo Nomes Aqui Talvez A coluna Leve coluna Eu gosto De quando eu Crio uma marca Igual Eu criei uma Lá no curso Chamada Meu charme Meu treinamento Completo Que eu mostro Tudo detalhadamente Passa a passo Se você quiser Também o link Está aqui Abaixo Eu gosto De nomes Igual Meu charme Charme Já é o benefício A pessoa vai ficar Mais charmosa Então Exemplo Produtos De coluna De costa Qual que é O benefício Final É o alívio O alívio A sensação De alívio Então vamos Colocar alívio Alívio Zen Hum Alívio Zen Para mim Está bom Alívio Grace Um nomezinho Besta Mas Muito impactante Esse alívio Zen Então Vamos lá Olhar os nomes Alívio Flex Bom Alívio Plus Alívio Pro Cadê o nosso Hostgueira Vamos colocar aqui Alívio Pro Já está em uso .com.br Alívio Pro Está disponível Muito bom Alívio Pro.com Ó Alívio Pro Alívio Plus Eu até vou tirar Alívio Flex Não tem Vamos ver O alívio Zen Alívio Zen .com.br Disponível Ai Eu disse Errado .com Caramba Velho Alívio Zen Vamos colocar Aqui Zen Para a gente Ver se tem Alguma coisa Dá para a gente Ver se tem Alguma ideia Já Também Zen logo Zen stay O zen Ele traz Um Relaxamento Zen Zen Eita Escola De Budismo Onde Grand Geo Grande Escola De Budismo Zen Aqui Adjetivo Muito Tranquilo E Confiante Interessante Significado De Zen Meditação Muito Tranquilo Alívio Zen Ou Alívio Pro Alívio Pro Eu acho Que não Vai Ter No .com E Isso Também A gente Tem que Levar Em Consideração E Aí Você Vê Se Realmente Tem Alguém Usando Alívio Pro Esse Que é Uma Marca Americana O .com .br Não Tem Conflitos Não Teria Conflito Porque É Uma Marca Americana Se Fosse Brasileira Eu Acho Que Talvez Teria Mas Eu Acho Cara Alívio Zen Ficou Legal Então Vamos Bater O Martelo No Alívio Zen Tá E O A A A A A Que Que A Que Criar Uma Conta No Gmail Então Vou Criar Aqui Uma Conta Eu Vou Colocar Aqui Alívio Zen Então Vou Colocar Alívio Zen Vamos Ver Se Tem Tá De Boa Vou Colocar Uma Senha Aqui E Vou Para Próximo Não Vou Colocar Isso Aqui Ainda Vou Colocar 1 Do 1 De E Masculino Próximo Ok Concordo Concordo E A A A A Se O Se O Não Estiver Vendo Faz Alívio Zen Loja Alívio Zen Alívio Zen Store Você Tenta Fazer Algumas Coisas Aí Tá Então Agora Vamos Criar Nossa Identidade Visual Tá No Fotopeia Fotopeia.com Tá site maravilhoso, opa, é essa aqui, toquei um H ali, então vamos lá, tá, vamos criar aqui a logo, se quiser criar logo depois também, não existe muito certo e errado não, tá, vou criar logo pra gente entender quais cores que a gente vai usar, tudo bonitinho, tá, se a gente pegar lá o rapaz, quais são as fontes que eles usam, rapaz tem tanta aba aberta aqui, que na mineração de produto é, ó, Jost, primary font Jost, vamos fazer o seguinte, aumentar aqui, escrever alívio, tá tudo em capsa, só assim já tava perfeito, alívio, Alívio Zen, tá, alívio Zen, beleza, agora vamos tentar achar as fontes, ele falou que era Jost, ó, já tem aqui, alívio Jost, alívio Jost, não, tô ficando doido, alívio Zen, tá, caramba, velho, ficou muito sexy, velho, calma aí, ó, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu fechar esse bando de cores, e gente, isso aqui você pode salvar nos folders, tá, então exemplo, vamos criar aqui um folders assim, ó, selecionar pasta, e aí a gente vai colocar aqui, ó, competidores, porque aí você não tem que refazer o trabalho, ó, esse cara aqui é o meu competidor, vou colocar aqui, ó, em competidores, concluindo, vou fechar ele, lembra, organização, gente, é fácil ter organização, tá, fiquem tranquilos, ó, competidor, é meu competidor, eu tô focando só nesse produto, tá, mas óbvio que minha marca, o Alívio Zen, pode ser uma marca que foque em produtos, produtos, de relaxamento, produtos, então eu posso vender, é, pô, tô pensando aqui até óleo essencial, aromatizador, eu posso vender muita coisa, porque o nome ficou muito bom, por isso que é bom, ó, bom de show, em qual loja você comprei, é bom de shopping ou na Alívio Zen? Cara, o nome impacta, o nome já te traz muita coisa, tá, então sim, é importante ter um nome bom, é importante ter uma identidade visual muito boa, em que as pessoas vão olhar e falar, caramba, véi, massa demais, é, então é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui, tá, tô ensinando vocês, cara, esse cara aqui que criou essa marca aqui, é um cara sinistro, pô, eu sou um coadjuvante aqui que tô modelando ele, aí o que que eu vou fazer agora? Eu, provavelmente, vou ter que, já, ó, não sei nem, é que eu mexo no Photoshop aqui, ó, esse aqui é gratuito, tá, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que deletar isso daqui, provavelmente, deixa eu tentar com um laço aqui, ó, Não, outro laço, laço polianol, deixa eu ver, eu vou ter que arrancar essa gordurinha aqui, ó, Esse aqui é gratuito, o que que é? Deleta, meu filho, não tá deletando, não, vamos, vamos na unha, Cadê o, a borracha, a borracha da daqui? Vamos na unha, a gente vai na unha aqui, Ah, Rafael, não tem problema não, gente, na unha mesmo aqui, ó, monstro, Rafael, não vai ficar perfeito, deixa de ser perfecione, lança a sua loja, Daqui a pouco a AlivioZen já tá multibilionária e você tá aí, Você vai ver até propaganda no comercial, AlivioZen, O AlivioZen ficou sexy demais aí, E essa é a diferença de você ter uma marca mesmo e você ter uma bond shop, gente, por favor, tá, Isso aqui é o futuro do dropshipping, Essas tal de lojinhas que vocês estão vendo aí vão morrer, Então façam isso daqui já, tá, Já façam esse trabalho igual vocês estão vendo aqui, Eu, eu vou meter um, Um, Tô vendo aqui se eu meto um TM aqui, ó, Assim, ó, Marca registrada, Só pra deixar mais tchan, Assim, ó, Só pra deixar mais sexy, saco? Vamos ver aqui se... Nessa pegada, saco? Pô, ó que sexizinho que ficou, Aí eu vou deletar esse background aqui, ó, Cara, Pega esse daqui, gente, Eu posso até dar uma... Ah, vamos lá então, Tá dando uns bugs aqui, Não sei porque eu não tô conseguindo selecionar, Então eu vou ter que jogar uma sobreposição de cor aqui pra mudar a cor, Rafael, qual cor que você vai usar? Eu tô pensando em usar tipo um azul desse assim, ó, Um azul mais forte, Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar um Color Seeker, Extension, Pode ser esse aqui, Você vai vir aqui em usar, Instalar, Clicar aqui, Parece do Behance, ó, Esse azulzinho, Vamos pegar esse azulzinho, Aqui ó, Opa, 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 E aí, Esse azulzinho, aqui, é um azulzinho bem forte, bem predominante, para ele ter bem vida no site ó, vou colocar a mesma cor, e aí essa aqui vai ser a cores do meu site, aí deixa eu só cortar aqui, vou exportar esse aqui, depois se caso alguma coisa não fique do jeito que eu gostei, não tem problema, aí eu vou colocar todas as cores, vou pegar o preto também, eu vou pegar o branco também, tá, vou pegar preto, vou exportar, exportei, e agora eu vou pegar o branco, tá, o branco, tá, vou exportar, então eu já tenho todas as variáveis, agora eu vou dar um, voltar aqui, quadradão, agora o que eu vou fazer, eu vou ter que refazer aqui, porque eu vou fazer um az, e esse az, ele vai ser tipo, meu favicon, minha logo de instagram, vai ser meio que tudo, se a, e esse, vou deletar de novo, ver se eu tirar aqui, eu vou deletar esse aqui, já exportei mesmo, aí se quiser salvar o projeto, você pode, não tem problema, tá, vou colocar aqui um 400, e aí o que eu vou fazer, vou fazer o favicon, Rafael, o que é esse de favicon, é tipo isso daqui, vou fazer um quadradão aqui, tá, contra o T, eu mexo no quadrado, é outro quadrado, eu vou ter que criar ele, aí eu vou ter que fazer raio de cantos, vai ser raio de cantos, vai ser raio de cantos, banco, branco e aí eu vou fazer um favicon tipo isso daqui eu só queria ter as no contornos tá beleza eu fiz aqui óbvio que eu gosto do photoshop tá tô fazendo aqui só para vocês verem então isso aqui eu vou usar como nas redes sociais em qualquer lugar posso aumentar diminuir colocar o tempo a fazer o que eu quiser tá mas praticar a esqueci de deletar aqui o como é que eu vou ter que refazer isso aqui beleza terminei aqui vou exportar e voilá tá já tem praticamente tudo que que eu preciso de identidade visual agora é mais pegando uma identidade visual ficou muito parecido de uma leve modelada poderia ter escolhido essa cor aqui também ó vindo aqui ó escolhido às vezes esse aqui dá uns bug ó essa cozinha aqui também é muito legal ó ó a cozinha aqui também fica um azul e um verde grande muito sexy também mas aí depois eu penso se eu vou manter eu vou salvar esse daqui e é uma nova pasta a identidade visual eu vou colocar onde você modelou aqui ó bom gente se vocês quiserem criar as logos no no canva e etc também sintam-se à vontade agora a gente vai criar a nossa loja vocês vão digitar isso aqui o rafael.vip barra grátis todo mundo que fizer a sua loja nesse link meu vai ganhar uma análise de loja gratuita é só você mandar para o nosso e-mail que vai estar aqui embaixo tá é uma análise de loja e aqui também uma mentoria todo mês comigo que você pode tirar suas dúvidas tá todo mundo que mandar os e-mails para a gente a gente vai te mandar um link e um e uma vez por mês a gente vai fazer uma mentoria gratuita junto com vocês aí para tirar suas dúvidas se você é aluno ou não não importa se você fizer essa loja aqui a gente já vai fazer isso para você análise de loja e essa mentoria gratuita em grupo tá e aí aqui aqui você vai colocar o seu e-mail alivio zen arroba gmail.com você vai colocar uma senha criar a sua loja tá e aí basta mandar a o link da sua loja e do seu e-mail o seu e-mail o nome da sua loja que a gente vai te mandar o link com acesso preocupa vamos lá tá criando a nossa loja gente é mais rápido assim ó você está vendendo estou apenas vendo como funciona tá posso a receita acabei de começar tá 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 qual setor a gente está no setor de saúde e não tem outro avançar aqui você vai colocar suas informações então eu vou colocar as informações falsas aqui de boa e lá eu sou de São Clemente Pinhas é essa aqui PR Parau ó Paraná eu não sou de lá eu sou do Espírito Santo tá gente meu nome Rafael Martins telefone hahaha um temazinho que eu gosto muito eu passei aí desenvolvi com programador algumas algumas eu fiz mudanças nesse tema é um tema gratuito mas a gente fez várias mudanças também o link vai estar aqui embaixo para você adquirir esse tema tá não tem nenhum tema aqui a gente vai instalar ele tá eu vou clicar aqui em instalar tema o tema está sendo instalado então vamos esperar tá tá instalando um tema ali ó esperar daqui a pouco a gente vai comprar o site a gente vai fazer tudo aqui passo a passo para você fazer tudo aqui ó agora a gente criou a loja e agora a gente vai mandar bala nisso daqui e deixa eu ver se tá tudo certo aqui com a loja e vai lá acho que está agora ver ó e tá aqui o tema gratuito deles tá a gente não quer isso daqui a gente vai instalar o nosso próprio tema você vai clicar aqui em loja virtual e vai vir adicionar tema fazer upload de arquivo aí vai aparecer essa tela aqui você vai colocar adicionar arquivo aí ó vocês vão clicar aqui ó tema o Rafael Martins tá carregar arquivo tá carregando gente esse tema é cabuloso tá cabuloso então e me agradeçam depois tá e a gente vai instalar aqui ó tema Rafael Martins tá e a gente vai fazer a configuração dele ó o tema instalado a gente vai clicar aqui nele em ações e clicar em publicar e aí esse tema vai sair e tirar o outro tema aqui sistema que a gente pode fazer para deletar ó remover deleta e aí aqui ó tema Rafael Martins a gente vê que ele tá meio rosinha era de uma loja aí que a gente fez um outro desafio tá bom então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer configurar essas cores e aqui ó a gente vai colocar as cores predominantes que a gente escolheu né então aquela cor que eu fiz a logo exatamente aquela cor que eu vou colocar aqui então vou ver aqui ó e aqui ela e a gente vai por ela em tudo e aí e aí e aí e aí e aí o que ela vai ficar com a nossa cara e aí já já deu uma mudança total né já mudou praticamente tudo né a gente já viu que já deu uma aliviada agora a gente vai então a gente ficou aqui ó configurações do tema a gente mexer em colors tá é tem muitas configurações aqui que vocês não precisar mexer estão otimizadas elas já eu já fiz todas as alterações para vocês o social media aqui a gente vai colocar 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 aqui ó e a gente vai colocar aqui ó tps facebook.com barra alívio a gente vai colocar um termo e a gente já atualiza Está em configurações do tema Favicon É aquele íconezinho que fica aqui Igual vocês estão vendo aqui do Shopify A gente vai clicar em selecionar imagem Carregar E a gente vai selecionar essa imagem aqui Vai lá Salvar Está feito Então show de bola, tá gente? Agora a gente vai colocar a nossa logo aqui A gente tem os announcements Essa mensagem que enviamos para todo o Brasil Você pode chegar aqui Editar e colocar qualquer coisa Aqui a gente tem um menuzinho Que fica do lado Esse drawer menu Para você dar uma olhada E header é onde a magia acontece Aqui é onde tem o menu principal Que daqui a pouco a gente vai editar Você pode escolher de colocar As coisas mais para o lado Vai para o lado e para o outro lado Centralizada ou a logo centralizada no meio Posto de center Fica legal E aí agora a gente vai carregar os logos Então carreguei aqui minhas logos E a primeira aqui é o default É o que aparece sempre aqui Livio zen Tá doido? Ficou massa Aí a inversa Deixa eu colocar um preto aqui O branco Geralmente eu coloco o branco O branco E aqui é no celular Aí no celular Tá vendo que ela ficou meio Logo size Tá vendo que é logo size mobile Vou aumentar aqui A gente quer uma imponência na logo Tá? Ó Quase eu aumentei tudo 50 Então tá aqui ó Se eu quiser alterar o menu aqui Eu consigo Mas não precisa O Shopify ele já cria Um pra gente Tá? Quando a gente começa Vamos vir aqui pra desktop Então olha como que tá ficando Que coisa linda Tá? Tá lindo Aqui também não precisa mexer Tá? Então aqui agora a gente pode ir pro slideshow Tá? Aqui a gente vai ter que buscar uma foto desse produto Tá? Então A gente vem aqui A gente pode vir aqui no Google E achar tipo uma foto desse assim Tá vendo? Tá vendo? O site aqui Assim O ideal é uma que Legal, tá? Eu vou buscar aqui E vou colocar uma lá Fazer essa pesquisa pra não ficar muito Bom, achei aqui duas imagens, tá? E aí, ó Coloquei aqui a imagem Vamos colocar Aqui, ó A imagem do desktop Aqui Você pode posicionar a imagem Da forma que você quiser Tá? Se você quer que ela fique mais pro lado esquerdo Pro lado direito Isso aqui move a imagem Aí aqui embaixo A gente tem o primeiro título Acabe De vez Muito grande Colores nunca mais Acabe de vez Coloca ali mais pra cima Colores nunca mais Feio No Foto Tá no topo aqui Aí ficou feio Vou colocar no middle mesmo Aqui Aí se quiser mudar a fonte Tá também Pra A mesma fonte Que o Tado Link no botão Ver produtos Colocar eu quero Aí tá indo pro Aí tá indo pro All products Aqui você pode escolher, tá? Aonde você quer que ele vá Tá ótimo Pronto Vamos ver pro celular Como ficou Dores nunca mais Acabe de vez Todas essas dores Tá? E ficou assim Ele tapa a tela toda Da pessoa Tá bom? Então slideshow Tá feito Aí A gente tem aqui A gente pode trabalhar Tipos de produtos Como eu não tô com muitos produtos Eu vou deixar só Uma sessão com Feature product Aqui Eu vou deixar assim Relaxa Daqui a pouco eu vou mostrar Onde muda essas cores Fazendo Então aqui Falta eu adicionar O produto Eu vou tirar Esse aqui também Vai ficar assim O produto Frete Para todo Brasil Vem nos taranás Isso aqui continua Isso aqui também É o footer Aqui ó Onde a gente consegue Mexer tudo nisso Sobre nós E aí aqui A gente pode criar Nossa missão Visão valor Lá no treinamento Eu falo pesado Sobre isso Realmente você criar Uma marca Que Vai solucionar A dor E a vida Das pessoas Então a gente Entra em detalhes Sobre isso Também lá Mas assim Tá bom Eu vou colocar Só uma Coisinha Assim Nós Acreditamos Que É Aqui eu vou deixar Gmail mesmo Que eu vou começar Com Gmail Tá Aqui se você quiser Mostrar email Celular Você pode E aí por último A gente tem a barra De menu Também no suporte Que a gente já vai editar Tá Agora a gente tem que fazer O seguinte Instalou o tema Configuramos Só falta configurar Aqui Essas coisinhas Que são Coisinhas no tema Que a gente tem que mexer Tranquilo É bem facinho E já já eu mostro Vamos clicar aqui em sair Já já a gente vai mexer Agora vamos clicar em apps Vamos instalar dois aplicativos Que a gente Na verdade são esses dois Para você começar Primeiro é o Deezer Aqui ó O Deezer Aqui Ele é gratuito Tá Então você vai instalar Fazer sua conta Instalar A app Criar uma conta E aí eu vou vir aqui No Free E aí eu não tenho Uma conta no AliExpress Vou clicar aqui Para criar Criando a conta Da minha empresa No AliExpress Também E já vou conectar Com os Deezer Para a automação Quando eu pedir um produto Já ser automático Autorizar Isso Foi Coloquei aqui Para aprender depois E agora Tá Daqui a pouco a gente Vamos portar o produto Na verdade Logo No Free Express Aí a gente vai ter que instalar Deezer Extension Está lá a extensão Instalar ela Aí a gente vai colocar aqui Backstatcher Vamos pegar um aqui Tem imagens legais Está vendo que apareceu Esse botão Add to Deezer Eu não estou logado Já importei Apertei um botão Aí a gente vai ver Que ele vai aparecer aqui Import list Ele apareceu aqui E aí a gente consegue Opa Vou clicar no funetário Editar Aí eu consigo editar aqui Se eu quiser Qualquer coisa Não precisa Não precisa A gente vai clicar aqui Push to Shopify Clicar Continue selling When out of stock Então Quando ficar Sem estoque Aqui você já publica Para a loja Já está ao vivo Para o seu cliente ver Então Se você quiser fazer uma edição Sem ninguém ver Você vai deixar assim Quer que alguém veja Você vai clicar aqui Para as pessoas verem Aí você vai clicar Push to Shopify Eu já Como ninguém tem acesso Eu já vou clicar E já enviar Enviado Agora a gente vai vir Aqui Produtos E aqui a gente vai Colocar assim E aí Depois a gente pensa no nome Bonitinho E aí por isso que é bom Você ter os competidores Porque na primeira parte Na hora de testar um produto A gente não vai criar a cópia A gente já vai pegar Alguma cópia de alguém Aqui que já fez O trabalho Já fez todo o trabalho Para a gente Tá Por quê? Porque isso vai agilizar O nosso processo Então aqui ó Ficha técnica Deixa eu ver aqui Se você quiser Essas pessoas meio que já fizeram trabalho Não quer dizer que elas são muito boas em cópia Não Todas aqui que eu vi Pelo menos Essa aqui tá menos piorzinha Ah aqui ó Tá vendo que eu não tô conseguindo copiar Tá vendo? Você vai colocar um negócio O negócio chama assim ó Allow copy Come extend Por quê? Isso aqui vai Vai poder Vai habilitar Você copiar Não copiar né Mas só o ctrl ctrl v Algum site que bloqueie Então esses caras aqui Eu vou dar um refresh Estão bloqueando Desculpa Tem que clicar aqui ó Aí ó Você Só cuidado Igual aqui ó Eu vou puxar o nome da loja dele Gente Não seja aquela pessoa Não presta atenção E tá rodando com o negócio Com Marca dos outros Tá? Utilize o Alívio Tem Lancha 7 dias Gostar Então só dá uma olhada aqui Garantia Que vem na caixa Depois eu vou Na aula de copy A gente vai falar de nomes Aqui é só pra gente Ter algo rápido Pra Pra gente ficar tranquilo Tá? Exatamente Tá bom assim Instalado Tá? A gente também Tá vendo que tá tudo isso daqui ó Se a gente entrar na nossa loja Vai ter uma senha E a gente precisa desbloquear E a gente precisa desbloquear isso daí ó Catálogo agora já aparece ali Ah Rafael Mas a gente não tem essas cores Tranquilo A gente vem aqui ó Deleta Deleta Você pode deletar tudo Deixar o azul E aqui você vai colocar cor Tá? Aí você vai salvar Depois a gente deleta as fotos E aí a gente salvou isso daqui Você vai vir Deletar as cores E aqui a gente vai colocar 99,90 Preço de comparação é 289,90 O custo do produto é 35 Já dá mais ou menos uma margem de lucro E o resto tá show Salvar Aí aqui a pessoa não vai Você vê que eu deletei a variante né Agora a pessoa não consegue Escolher uma cor Por quê? Só tem uma cor Então ela não tem que escolher Vai adicionar e comprar Tá vendo? Aí já já vamos mudar isso daqui Não é não? Agora a gente vai deletar essas fotos aqui Que parecem as outras E aí ó Tem os negócios Nome aqui em inglês Gente isso daqui é só você ir lá Editar Editar E colocar de novo Daqui a pouco eu faço isso Mas só pra não perder muito tempo Pra gente configurar a loja Agora vamos fazer algumas configurações Primeiro Vamos fazer as páginas Ah Rafael cadê as páginas? Não se preocupe O link vai tá aqui Embaixo tá Então vamos clicar aqui em adicionar página Vou colocar assim ó Vale Essa é a primeira página que a gente vai criar Tá? Você vai copiar e colar o que tá na página de negócio Assim E você vai mudar isso daqui pra contact Tá? Vai lá Você já pode ver sua página de contato Ó Fale pro busco Tá tudo aqui ó Legal Voltar aqui Vamos criar Rastrear pedido E aí a gente vai colocar aqui Tá escrito na página Depois tem o aplicativo Que a gente instala Que a gente deixa tudo mais profissional Tá? Vamos criar agora o sobre nós A gente tá criando as páginas agora E aí ó Aqui ó Ser a seu melhor propósito Acabar Opa Vamos pegar aqui ó Seu propósito Acabar Valores Inovação tá show Ser a referência em produtos de computadores Depois a gente muda Geralmente as mudanças Tá? Então sobre nós tá criado Tá? E aí agora a gente tem mais umas outras páginas Que é o FAQ Tá? De novo Só copiar e colar Vai tá na página pra você E aí Salvar Top Aí a gente vai fazer termos de uso Vai copiar e colar Mesma coisa E aí colei E aqui Trocas e devoluções Também Vai colocar aqui Salvar E a última política de privacidade É a política de privacidade E voilá Gente Todas as páginas estão criadas Agora a gente vem aqui em navegação Menu Principal E aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai ter o início Você pode colocar home Por exemplo Catálogo Aqui tá abrindo todos os produtos Você vai colocar aqui Produtos Se tiver um produto só Você pode colocar ele ali Aí aqui você vai colocar Sobre nós Vai achar a página aqui Página Sobre nós Tá? Aí a gente vai vir aqui Adicionar item de menu Vai colocar Fale conosco Aqui Páginas Nosco Último Carrastear Filho Se tiver pedido Salvar Tá aqui o nosso menu principal feito Agora a gente vai voltar E fazer o menu do rodapé Tá? Eu não gosto de ter esse pesquisar aqui O que a gente vai colocar? A gente vai colocar Fá Se você quiser também nem digitar Você não precisa Você vai ver Não vou digitar Eu só vou selecionar a página Aqui Não gosto de ter sobre nós Aqui embaixo Tá? Se você quiser Fale conosco Tá vendo que já pegou? Aí agiliza Página Vou colocar aqui Radar pedido Ateruso Troca e devolução E por último Política Política Vai lá Salvar menu Ver a nossa loja Agora Agora olha o menu Home Produtos Sobre nós Fale conosco Rastrear pedido Menu embaixo Aqui Sobre nós Nós acreditamos Não deve viver sem dor alguma Suporte Gente Tudo profissional Tudo da melhor forma Carrinho aqui Está vazio Tudo começando a tomar forma Agora o que a gente precisa fazer também Muito importante A gente tem que comprar o domínio Rafael Como que eu compro o domínio? Você pode comprar dentro ou fora da plataforma Não importa Se você quer ter mais controle Compra fora Eu vou entrar na minha conta Aqui na GoDaddy É onde eu gosto de comprar Tá né GoDaddy Eu vou fazer o login Aqui Só Aqui ó Aqui ó Na verdade Eu vou ter que entrar nela aqui Não adianta eu entrar lá No meu Fazer login Aí aqui eu vou colocar Alivio Esses meus sites Aliviozen.com Aí apareceu Aliviozen.com Tava que está R$19 Mas ia ser eu comprar dois anos Tá E aí eles forçam eu comprar mais Eu posso já comprar o .com.br Também Para nenhum de vocês Comprar Vem aqui Adiciono Adiciono Aí eu vou colocar De um ano Aqui De um ano Aí vai dar uns R$50 R$90 R$94 Óbvio que eu só compraria Uma primeiro Tá Não pensando que Alguém copiar Mas como eu sei que vocês Gostam de copiar Eu vou comprar os dois Só para ninguém Criar algo parecido Com o meu Tá Então eu vou continuar Aqui Na verdade Eu vou voltar E eu só vou comprar o .com Depois eu compro o .tr Que vai pedir Meu CPF Que vai pedir meu CPF E depois eu compro Depois eu compro Eu vou fazer ao vivo Então eu vou gastar R$54 Não obrigado Não obrigado Não obrigado Você não precisa de nada disso Tá gente Por favor Me ouve Não precisa A gente consegue criar Um e-mail profissional Gratuito Tá Tranquilo Então beleza Um ano Tudo aqui Pronto para pagar Beleza Coloquei aqui Livio Zen Vamos comprar galera R$56 Para a gente começar O nosso sonho Vocês tem noção disso R$56 Então eu vou bater aqui Concluir compra E voilá Vai estar comprado Tá Na prática Para vocês Vamos criar Blá 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 Mandou para o meu e-mail ali Não preciso fazer mais nada Tá Agora a gente vai vir aqui No Shopify Clicar aqui em configurações Daqui a pouco eu vou dar um overview Na plataforma inteira Para vocês Vou clicar aqui em domínios E a gente vai clicar aqui Em conectar domínio existente Eu poderia ter comprado o site Aqui também Se eu quisesse Vou colocar ali Viozen.com Avançar Olha só Olha só Nem computou que eu comprei o domínio Não Refreshe Aliviozen.com Espera um pouquinho Enquanto eles não detectaram Que fui eu que comprei Vamos mexer no código Aqui Então vamos clicar aqui Em editar código E a gente vai mudar Aquelas coisas que estão rosa Então vocês viram aqui Rosa, rosa e rosa Vamos lá mudar isso daqui A gente vai vir aqui Em sections Product templates Não é aqui É em snippets Desculpa É que eu tenho vários temas Então eu esqueço Então a gente vai vir aqui Em product template Template E aí A gente vai ver Vai ter As cores aqui No código Vendo aqui Essa cor aqui E essa corzinha aqui também Então aqui É onde a gente vai ter que mudar Essas cores Tá Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer É o seguinte Vamos mudar aqui Cadê Deixa eu pegar A gente lá Vamos mudar Desse Salvar E previsualizar Botão Tá vendo que o botão Ficou azul Agora falta o nome Se a gente for aqui Para o lado Tá vendo aqui em cima E E E vai lá Os dois estão mudados Agora Bom Então a gente Tá E agora Onde que a gente Arruma Esse Esse rosinha Aqui Tá Vocês vão pegar A cor aqui Né Bem simples Tá gente Vocês vão achar Aqui ó Vocês vão achar O modal Model pop-up E aí Vocês vão descer Bem aqui Na parte Do Click here E aí Vocês vão trocar O código Aqui ó Bem simples Salvar E Voila Já temos O modal Na corzinha Do nosso site Olha só Que sexy Que tá ficando Isso aqui ó E Tá doido Olha esse alívio Eu colocaria O TM Maior Tá vendo Pra ele destacar mais Ficou muito pequeno Tá Isso aí São detalhes Que a gente Vai vendo Mas olha só A gente tem aqui ó 99 Ou até 12 vezes De 98 Ficou muito bom Garantia 7 dias de troca Também você pode mudar Isso aí Se quiser Aí a gente tem aqui ó Tá dando pra ver Mas tem um botão Botãozinho Que fica Tem um botão aqui Que aparece aqui Tá Show de bola Tá Ficando muito top Nossa Nossa Sitesinho E agora a gente vai terminar Os outros ajustes O que mais tem que fazer A gente já criou as páginas Criamos menus Agora a gente vai configurar o domínio A gente comprou o domínio Lá na Goldene Agora a gente vai vir aqui ó Em configurações Aqui a gente já mexeu ali Vamos vir aqui em domínios E agora a gente vai conseguir configurar domínio Tá Então vamos lá Eu vou clicar aqui ó Em conectar ações Conectar domínio existente E aqui eu vou colocar o nome do meu site Tá Então aliviozen.com A gente vai pôr aqui Avançar E olha só Conecte seu domínio com Goldene Tem a conectar manual E conectar automático Você não vai precisar fazer nada Então ó Vou apertar aqui em conectar automático Vai abrir aqui uma autorização ó Já no meu login ó Aliviozen conectar com Shopify Vai conectar E vou lá ó Sucesso Ai Rafael Conectar domínio Gente Fata assim ó Já tá conectado Verificando conexão Vai ter que esperar alguns minutos Pra ele estar no ar Pra tá tudo ativo Vamos esperar aqui ó Conexão Vamos ver aqui se ele vai Hum Voila Seu domínio conectado Tá Um detalhe tá gente Aqui ó Vai aparecer SSL pendente Isso daqui é quando o seu site Aparece esse cadeadozinho Mas ele só tá pendente Porque ele já tá fazendo Esse registro automático Tá O .com .com.br Quando conecta com o Shopify O Shopify já vai te emprestar Esse domínio Esse Esse selinho de segurança Tá Então é só esperar Alguns minutinhos Daqui a pouco Vocês vão ver Que a gente entrar aqui Vai tá tudo certinho Bonitinho Funcionando já Tá Deixa eu ver se já foi ó Hum É pendente É só esperar Tá Vamos fechar aqui ó E agora vamos lá Então a gente tá com quase tudo pronto Personaliza o design Já personalizei Você pode vir aqui ó A gente já adicionou o domínio Adicionou o produto Personaliza o design da sua linha A gente já fez isso A gente vai colocar em dispensar Fechar É investimentos Aqui você pode dispensar também ó E aí aqui ó A gente tem que escolher um plano agora Então vamos escolher um plano Tá O plano que eu mais recomendo É esse daqui 29 Você vai escolher esse plano aqui Eu vou conectar o meu Paypal aqui E aí você coloca o seu cartão Tá Pagamento mensal sempre ó Deixa eu voltar aqui ó Você sempre vai colocar Pagamento mensal Tá Vou colocar aqui ó Pagar com Paypal Ele abriu o Paypal aqui Você coloca o seu cartão de crédito Seja que for Eu vou pro meu Paypal aqui mesmo Tá Coloquei meu login Vou colocar minha senha Tá na tela aqui do lado Tá gente E vou lá Apareceu minha conta aqui do banco Vou Vou Aguir ó Tô Tô Ó lá Conectei Tá E Vou clicar aqui ó Contratar plano Aqui ó A gente vai ver Que a minha primeira cobrança Vai ser só feita dia 1 de fevereiro Então vou ter 14 dias de graça Tá Não esqueça que vocês vão ter É Toda a estrutura lá que eu falei Vocês vão Análise de loja É E também a mentoria Uma vez por mês Tá Então Com todo mundo que cadastrou as lojas Todo mês a gente vai fazer Então fiquem tranquilos É só seguir as instruções que eu falei no vídeo Contratar plano agora Contratar plano E aí a nossa loja vai ser quase que liberada A gente vai ver aqui ó Praticamente ó A referência Vamos entrar aqui na loja Alívio Zen Não seguro Tá vendo aqui ó Sua conexão não está segura Mas já já vai ficar segura Fique tranquilo O site como tá ficando Agora a gente vai selecionar o produto O rodapé Gente Simples assim tá Não precisa de ficar Flamilando não É simples assim Agora vamos ver se vai aparecer aqui As estatísticas aqui Do tráfego Não apareceu Hum Daqui a pouco aparece Então ó A gente comprou o domínio Configurou Agora a gente tem que configurar Os nossos checkouts Tá E o nosso gateway de pagamento Então se a gente lembrar É A gente precisa de um meio de pagamento Onde as pessoas vão pagar E a gente precisa de um checkout De transparente Que vai fazer A conexão Tá Vou mostrar aqui pra vocês Na prática Deixa eu fechar isso tudo Aqui ó A gente fazer Tá Então alívio Ó como que tá ficando Tá ficando muito bom Aí a gente trabalha as imagens Depois Fiquem tranquilos Toda a estruturazinha aqui Vamos clicar aqui No tema Vamos terminar de conferir Ó Desabilitar senha A loja virtual está protegida Vem aqui ó Tira senha Salvar E aqui você pode colocar aqui Por exemplo Na senha Alívio Acabando com Acabando com Dois Nas costas E aí aqui Rafael O que que é isso Se você vir aqui no Google Ó Colocar assim ó É Vamos colocar Americanas Vocês vão ver que vai aparecer Isso daqui ó Milhões de produtos Para você aproveitar Arará Preços abaixo Aproveite Isso daqui É o que vai aparecer O título Essa parte do título Aqui ó Tudo a toda hora Em qualquer lugar É alívio Acabando com as dores Nas costas E aí você pode colocar Preços baixos As melhores E os melhores Vou só modelar aqui Produtos Para acabar De vez com as dores Aí Você Merece Viver Não Perca Não Perca Pronto E aí isso daqui Vai aparecer Também posso escolher Uma imagem Para quando alguém Compartilhar as coisas Aqui a gente tem A conta do Facebook O Pixel É Isso daqui Privacidade do cliente Blá 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 Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso Tá Mas se você quiser Ativar Você pode Na verdade Você deve Ativar Então depois Eu falo disso daqui Habilitar Recaptures Isso daqui É muito bom Para aqueles Programas Bots E muita coisa Agora A gente vai fazer O primeiro acesso Aqui na loja A gente já viu Que ela já está Com conexão segura Tá Já está com O produto aqui Vamos agora Configurar o tema Para a gente adicionar Aquele nosso produto Ali Tá Então eu vou vir aqui Na parte aqui Featured product Selecionar produto O único produto Que tem Ali Usei em prancha E vou lá Aparecendo um type Aqui Esse negócio Você tira Tá aparecendo Um folder Só você vir aqui Tirar Para tirar tags Também Tags Não quero Sharing icons Não quero Mais de Informações Completas Aqui puxou Muita coisa Bom Então aqui Eu vou Colocar Na verdade Em vez de Colocar o produto Eu vou colocar Uma imagem Tá Eu já fui Já deu uma editada Aqui Uma imagem Bem bonita Do produto Vou selecionar E aqui Eu vou escrever As dividas Então Arível Saltou O ícone De trademark Mas não tem problema Não Depois eu ponho Depois eu penso No Também E aqui Já vou colocar Algum Negocinho Já Do produto Dá uma analisada O que que tá Aqui Ó Um pouquinho Aqui Do que que é O produto E aqui Já Essa parte Aqui Poderia ter Um Vou colocar Um Botão Aqui E aí O Negócio Vai aqui Para os produtos Para o Alivio É Pessoa É Bem simples Tá Gente Não precisa Ainda mais Que só tem Um Produto Ah Rafael Como assim Sua loja só tem Produto Não tem problema Gente Começar assim O que passa O que passa De credibilidade É todo Outro contexto Do tema É o contexto Da marca Das cores Tudo isso Já Já passa A credibilidade Tá gente Pra mim Assim Ainda coloquei A marca Aqui Ali Vem O Mas Poderia Colocar Aqui Nessa Depois Eu faço Esses Detalhes Detalhes Mas Demais Já Tá Maravilhoso Maravilhoso Agora Vamos Sair Então a loja É sim Estrutura Tá pronta Agora A gente Precisa Do que Quando a pessoa Clicar Aqui Ela Clicar Aqui Em Comprar Ela Ir Para um Checkout Tá vendo Que ela Não Tá Então a gente Vai colocar Aqui Em Amp.com.br Vai criar Conta Na verdade A gente Vai escolher O plano Gratuito Vai colocar Aqui Eu vou Conseguir A senha A loja Se concordo Começar Então eles estão criando minha conta Isso aqui é um checkout transparente A YAMP Estou pronto para começar Tá Praticamente Tá Já fizemos aqui Bastante coisa Agora A gente vai Vim aqui Na verdade A gente vai Colocar aqui YAMP Configurar Checkout Por que Aqui Já diz Todo o tutorial De como Que faz Tá Então a gente Só vai Seguir Esse tutorial Aqui Eu vou Colocar Aqui Na tela Só para mim Não Tempo Mas aí Você vai Acessar Esse link E lá Sempre Fica Atualizado Atualizado Eles estão Me mandando Vim Apps Aí Eles estão Me mandando Vim Aqui Em Gerenciar Apps Privados Vai Vim Habilitar Desenvolvimento Ficar aqui Habilitar Desenvolvimento E agora A gente Vai Para a parte De criar Apps Privadas Nome do app Você vai Por alívio Zen E-mail Você vai Por o seu Mesmo Gmail Gmail.com Agora Nas permissões Aqui A gente Tem que Dar Acesso Tá Vamos lá A gente Tem que Dar acesso Algumas Coisas Primeiro Acesso Ao tema Leitura E gravação De dar acesso Aos Produtos Leitura E gravação E aos Pedidos A gente Vai Colocar Nessa 3 E a Gente Vai Ficar Essas Nas Códigos Que não Precisa E aqui Você vai Clicar Salvar Criar App Aí Vai Aparecer Os Códigos Então vamos lá Agora Apareceu Alguns códigos Que são os códigos Que a gente Vai vir aqui Em configurações Integrações E a gente Vai colocar Shopify Checkout Salar E aqui A gente Vai colocar Pular Carrinho De compra Isso aqui Você pode Deixar Depois Se você Quiser Na verdade No meu Tema Você pode Deixar Sem Pode Deixar Com Carrinho Vou Colocar App Privado Não Dá Baixa No Stock Não Precisa Dar Baixa Você Vai Colocar O RL Da Sua Loja Sua Loja Mais Shopify Então Eles Querem Isso Daqui Sem Nada Sem HTTPS WW Então Você Vai Tem Isso Daqui Só Liso Assim E aqui Estão As Chaves Aqui Ele Criou Chave API E Tenha É Segredo Compartilhado Faz Pedido Enviar Tudo Salvar E E Aí A A GENTE Tem Clicar Aqui Reinstalar Tema Com Tema Já Que Você Vai Usar Na Sua Loja Porque Isso Aqui Vai Fazer Com Que Ele Instale Um Tema Na Sua Loja Tem Certeza Sim Certeza Alívio Para Começar Finalize O Cadastro Tem Terminar Esse Ele Não Vai Fazer Não Tá Me Deixando Deixa Terminar Aqui Terminei O Cadastro Aqui Tá E Agora Vou Clicar Aqui Em Reinstalar Tema Sim Tenho Certeza Não Sei Se Foi Ou Não Geralmente Ficava Uma Bolinha Aqui Eu Acho Que Depois Daqui A Pouco A Gente Testa Aí A Gente Tem Como Personalizar O Check Out Então A Gente Consegue Personalizar Colocar Logo Mudar Cor De Botão Colocar Mesma Cor Do Botão Da Nossa Identidade Visual Né Super Importante Isso Tempo De Cronômetro Recomendo 10 Minutos Sai Daqui Colocar Logo Nossa Logo Tem Cor Dos Botões Tem Como Fazer Uns Códigos Mais Avançados Tem Como Adicionar Prova Social E Aí Aqui A Gente Vai Ter Afiliar Alguma Alguma Gateway De Pagamento Lembra Que Eu Falei Que A Gente I Ter Que Ter Os Dois Que Eu Recomendo Tá Se Você Tá Começando Ainda Não Faturou Cinco Mil Reais Você Vai Começar No Mercado Pago E Se Você Já Faturou Mais De Cinco Mil Reais Você Já Vai Direto Para Ex Que Muito 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 Bom Você Vai Ter Suporte E Aí A Gente Clica Aqui Em Afiliação E A Gente Vai Precisar Criar Uma Conta No Mercado Pago Agora Tá Então Aqui A Gente Vem Mercado Pago Pago Com E Aí Você Vem Criar Sua Conta E Aí Eu Não Vou Conseguir Criar Outra Conta Porque Eu Já Fiz Assim Todos Que Eu Tinha Possível Tá Então Eu Vou Abrir Minha Conta Aqui Vai Ficar Você Vai Fazer Sua Conta É Muito Fácil Vai Mandar Todos Os Documentos Que Eles Estão Pedindo Tá Normal Vai Mandar Tudo Normal Entrar Aqui Ó E Aí Vou Mostrar As Configurações Para Vocês Dá Uma Conta Onde A Gente Pode Dar Uma Mexida Aqui Rafa A Onde Que Eu Pego Essa Chave Pública Tá Então Olha Só Você Vai Digitar Assim YAMP Configurar Mercado Pago Lá Foi Aqui Como Configurar O Mercado Pago Aqui Tem Tutorial De Novo Pagamento Nova Afiliação Nova Afiliação Mercado Pago Vai Clicar Aqui Nesse Link Aqui Vou Colocar Esse Endereço E Aqui Ó A Gente Vai Ter Uma Chave Pública Eu Tenho Toda Uma Pegar Aqui Código De Autenticador Que Eu Recomendo Vocês Fazerem Tá Agora Tem Dois Aqui Tentar Aqui Um Depois A Tentar Esse Pai Não Foi Errado Então Vamos Lá Aí Aqui Apareceu Ó As Credenciais Tá Então Se A Gente Voltar Lá Esse É O Link Aqui Ó Bem Esse Link Aqui Vai Pegar A Parte A Gente Precisa Do Que Chave Pública E Token De Acesso Tá Bem Simples São As Duas Coisas Que A GENTE Precisa E Aí Você Vai Cair Numa Tela Tipo Essa Daqui Ó É O Public Key E O Access Token Tá Essas Duas Coisas Que Você Vai Pegar Vou Copiar Aqui E Aí Praticamente Ó Minhas Credenciais Estão Prontas E Lembra É Credencial De Produção Tem Que Ser Tá E Aí Você Vai Ter Que Preencher Um Formulário Preenche Eu Vou Salvar Aqui E Vai Tá Formato Com Hifem E Aí Você Vai Habilitar Aqui Tudo Que Você Quiser Pique Coleto Habilita Tudo Tem Um Erro Não Sei Por Que Voltar Aqui Cá De Pagamentos Certo Aqui Dá Uma Analisada Quero Saber Mais E Compra Talvez Não Esteja Pegando Aparece Porque A Porque a Gente Tem Que Fazer Mais Uma Edição Forte No Código Aqui Tá Porque Esse Meu Tema Ele É Um Tema Customizado Tá Então A Gente Fez Alterações Aonde Precisam Ser Feitas Alteraçãozinha Aqui No Código Pra Fazer Ele Funcionar Tá Só Tô Pegando Aqui Essa Parte Aqui Então Vamos Voltar Aqui Pro Código A Gente Vai Vim Loja Virtual No Tema Aqui Editar Código E A Gente Vai Ter Que Editar Uma Parte Aqui Do Código Da Iamp Tá Super Normal Não Se Preocupe Não Vai Bugar Nada Não Vai Fazer Nada Então Aqui A Gente Vai Em Amped Snippet Aqui E A Gente Vai Ter Que Deletar Essa Parte Aqui É É A Partida Aqui Se Se Vai Se Vai Vai Deletar Até Essa Parte Do Fake Click Tá Fake Fake Click Até Chegar Aqui Vai Deletar Isso Daqui Não Se Preocupe Vai Salvar E Voilá Tá O Nosso Tema Ele Vai Estar Funcionando Eu Vou Até Abrir Uma Janela Incognita Aqui Pra Gente Ver Como Que Ficou Estamos Aqui Aliveu Zen É Muito Legal Dá Pra Dar Uma Editada Melhorada Mas Tá Muito Bom Aí Aqui A gente Tem A Página De Vendas Adicionar Ao Carrinho Concluir Compra Agora É Pra Ele Ir Para Yamp Não Põe Porque Meu Adicionar Com As Vezes A Yamp Demora Um Pouquinho Tá Então Fiquem Tranquilos Se Ainda Não Foi Talvez A Yamp A Ainda Tá Processando Tudo Da Pouco A Gente Faz O Teste De Novo Tá Talvez Pode Ser Meu Browser Deixa Eu Ver Aqui Rapid Bom Enquanto A Gente Espera O Checkout Dar Uma Atualizada Ali Vamos Editar Aqui A Gente Pode Oferecer Descontos Para Cartões E Fica Eu Já Editei Lá Mas Posso Por Aqui Também Redirecionamento Se Tem Alguma Página Aqui Já É Mais Avançado Mas Depois Que A Pessoa Comprou Você Pode Mandar Para Algum Exemplo Para Compras De Upsell Se Você Quiser Criar Depois Que Ela Terminou A Compra Ir Para Uma Página De Upsell De Um Curso De Do Sei Lá O Que Você Pode Fazer Tá E Aqui Assim Não Tem Muitas Configurações Não Aqui Em Regras Informações Isso É Legal Pedidos Com Mostrar Prazo De Entrega Sim Eu Recomendo Você Pode Escolher Em Dias Úteis Ou Do Jeito Que Você Quiser Exibir Cálculo De Frete No Carrinho Exibir Campo De Cupom Solicitar Data De Nascimento Se Você Quiser Fazer Campanhas De Data De Aniversário Você Pode Mostrar Data De Previsão De Entrega Sempre Bom Logotipo Da Marca Não Precisa Selecionar Permitir Mudança De Quantidade Dos Itens Pode Sim Mostrar Juros No Parcelamento Permitir Seleção Com Apenas Uma Oferta De Oder Bump Aí Aqui É Preferencial De Vocês Aqui Já É Mais Avançado A pessoa Só Pode Escolher Um Adicionar Um Item No Oder Bump Pessoa Física Sempre Tá Pagamento Preferencial A gente Coloca Cartão De Préstito Limite Diários Por Usuários Quatro Máximo De Itens Produz 50 Isso Aqui Tá De Boa Aí Aqui A gente Tem Parte De Meus Domínios Tá Não Tem Como Você Cadastrar Um Domínio Pessoal Aqui Então Exemplo Livios En Aqui Adicionei O Alivio Zen E Aí Para Utilizar O Domínio Alivio Zen No Seu Checkout Adicione O Registro DNS Abaixo No Serviço Então Vou Adicionar Mais Tire Não A gente Vai Adicionar Agora Vamos Lá Na Gold Dere E Aí Eu Vou Localizar Meu Domínio Caso Apareça Alguma Coisa Eu Vou Desmarcar Aqui Show Achei Aqui Meu Domínio Tá Eu Vou Clicar Aqui Gerenciar DNS E Aqui Mandou Adicionar Tá Mandou Adicionar Um QNAME A gente Vai Colocar O Nome Aqui Host Seguro Seguro E Valor Aqui Deixa Padrão Adicionar Registro Então A gente Colocou Aqui Ó QNAME C Nome Seguro E Dados Seguro O Que Pediu Aqui Tá Então Tá Adicionado Vai Ficar Pendente Ali E A gente Vai Poder Usar Um Checkout Um Checkout Próprio Ali Onde Ele Vai Dizer O Nosso Domínio Tá Tá Então Não Vai Usar O Checkout Da Inhamba É O Padrão Aí Tem E-mails Tradicionais Aqui Você Pode Colocar O Remetente Aqui Caso Você Ainda Não Tem E-mail Profissional Você Pode E-mail Mesmo É E Aí Aqui Tem Vários E-mails Tá Que Você Pode Dar Uma Olhada Editar De Forma Que 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 São E-mails Já Na Sua Conta Usuários Segurança Você Pode Bloquear Usuários Aí Você Vai Fussando Aqui Que Tem Muita Coisa Tá Tem Relatório Marketing Isso Aqui É Mais Pro Dia Dia Todos Os Produtos Que Você Tem Aparecem Aqui Os Seus Pedidos Abandono De Carrinho Aqui Você Vai Ter Uma Visão Geral Do Seu Site E Aí A 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 Configuramos A A A Int Com o tempo de propagar tudo e aí o check out já vai estar funcionando tá caso não dele eu vou dar uma olhada aqui que que aconteceu não funcionou tá mas creio que tá tudo certo só tem que dar uma esperada mesmo bom a gente esperou mais um pouquinho aqui não fizemos nada não só esperamos mesmo e vamos ver agora se o check out vai estar funcionando funcionaram o carrinho e ele já tá indo direto para a YAMP ó perfeito nosso check out tá funcionando agora Rafael não quero mandar direto para a página vem aqui tira o pular carrinho tá é o normal ó tira o pular carrinho e agora a gente vai ver essa parte aqui tem o pular carrinho e aí lembra tem que deletar aqueles códigos ali no tema o código o champ e para fazer ele funcionar você vai ter que deletar esses aqui aqui tá sendo deletado vou deletar de novo instalei o botão ali do shopify e agora vamos lá e tirei aqui a parte de carrinho tá e aí eu vou ter que dar uma esperada aqui também para ver tá vendo então ó só seguir confia e vai dar certo tá gente caso tira respira espera um pouco e vai dar tudo certo tá vai dar certo é só vocês ficarem tranquilinhas tá e aqui ó tá dando esse negócio aqui ó meio que esse cap porque a foto aqui tá proporcional eu vou mostrar para vocês que esses detalhezinhos são chatos mas eles são importantes de você prestar atenção todas as fotos tem que ser quadradas tá essa foto aqui nem tá quadrada tá horrível a chinês eu vou tirar depois eu vou arrumar isso na aula de copy que a gente vai fazer tá aqui ó já viu que já teve 31 acessos misericórdia 4 carrinhas posso aracaria cali las vegas misericórdia já tá o bicho em mim tá o tráfego bocano então ali vem um borde quero saber mais aí ó tá vendo aqui ó vou de boa e aí você vai colocar as outras fotos aqui e aí vai ter essa parte tá tranquilinho adicionar ao carrinho e aí vem aqui no modal aqui a pessoa pode escolher abaixar aumentar a quantidade muito bom e aí que diz o valor final pagando e ficar em conta e veio para o check-out da YAMP nossa loja tá pronta é vamos entrar aqui agora para eu explicar tudo para vocês óbvio que tem muitas outras configurações isso a gente tem detalhadamente no treinamento completo lá tá cada detalhezinho tá lembra quer ter acesso daqui tudo tema páginas toda estrutura o link tá aqui embaixo para você adquirir tá bom é a gente tem a parte de pedidos então os pedidos aparecem aqui tá carrinhos abandonados é bom você olhar sempre na YAMP aqui ó aqui se tiver aparecendo o nome já vai aparecer aqui depois você consegue automatizar isso a mensagem tá produtos tá aqui todos os seus produtos mostrei mais ou menos como funciona a parte de aqui dentro tá só entrar aqui tem as coleções tá que eu não não criei aqui mas você pode criar coleções e vincular isso lá no início da loja aqui os clientes vai aparecer os nomes dos clientes análises a gente não usa essas daqui a gente geralmente usa os relatórios aqui da YAMP tá a gente tem marketing marketing também que a gente nem usa muito pontos e apps aqui por exemplo é muito bom ter um apps um app de depoimentos tá Rafael qual que você gosta eu gosto do Lux tá então o Lux é o depoimento que eu uso para no início se não quiser colocar não precisa vai sem mas a credibilidade a confiança da sua loja é muito boa eu vou esperar até o dia que a gente tiver anunciando eu vou adicionar é se a gente pegar aqui no tema ó e eu já tenho os códigos do Lux instalados tá nesse app então vamos pegar aqui no product template se eu colocar aqui ó Lux deve ter deletado ah eu deletei os códigos mas aí você vai instalar os códigos aqui bem simples de instalar instalar tem uma instalação manual você vai instalar os códigos e vai tá tudo certo tá vamos fazer aqui é porque aí eu vou ter que configurar aí você pode adicionar qualquer apps você quiser tá tem vários que eu uso e recomendo a gente tem a parte do tema aqui post de blog também que é muito legal fazer um blog para sua loja páginas a gente já viu tem um pouco navegação aqui tem um hackzinho chamado ver redirecionamento e a gente consegue encurtar um RL ó criar um rede de redirecionamento que a gente usa muito em preferências a gente já deu uma olhada o resto aqui dessas configurações planas essas coisas aqui a gente nem usa muito aqui tá em arquivos você consegue deletar e criar arquivos mas o resto gente vou te falar a verdade a gente nem usa tá porque a gente usa iamp e o mercado pago então é não precisa saber muito dessas outras coisas aqui usuários e permissões você pode dar acesso ao mesmo da equipe até dois no plano de 29 e pronto nossa loja está pronta agora a gente precisa fazer os criativos para começar a vender que é o próximo passo os anúncios e a gente vai tentar fazer uns anúncios orgânicos eu vou mostrar a edição aqui para vocês vou mostrar tudo na verdade na próxima aula aí e aí dessa nossa série vocês curtiram gente alívio zen foi o nome escolhido a gente criou toda uma marca que a gente vai adicionar outros produtos também para a gente vender mas eu achei que ficou massa demais mas Rafael tá com gmail tá com não tem e-mail profissional número gente daí é muito fácil tá é vai ter aula sobre isso vamos fazer todas as configurações lá dentro tem as aulas bônus então aqui no link abaixo eles vão ter o material de apoio que vai ter essas essas outras configurações e aí os apps de tudo tá não fiquem tranquilos para você ter uma loja profissional é só seguir essa instrução aqui tá o bruto e aí o resto dos detalhes a gente vai ajustando então pronto nossa loja está pronta e vamos começar tá espero que vocês tenham curtido alívio zen ficou massa a gente vai criar as redes sociais na próxima aula vai fazer os anúncios orgânicos vai botar para quebrar para ver se a gente viraliza algum vídeo vai que a gente viraliza o produto tá chegando também então já comprei o produto ele tá chegando a gente vai conseguir criar os criativos com o produto tá que isso é massa demais no mais estamos juntos deixe seu comentário seu like a gente está fazendo sorteio em todos os vídeos agora a gente escolhe no mês uma pessoa para ganhar uma mentoria e um curso meu é uma mentoria individual e meu curso meu treinamento um cara não perca deixe seu comentário e espero que vocês tenham curtido criar uma marca tá gente esse é o novo jogo do dropshipping não é mais uma lojinha é uma marca que tá para servir pessoas e ó dores nunca mais mudar de vida tá esse produto é um produto maravilhoso produto muito bom e vamos ver se a gente vai conseguir vender bastante dele é para ganhar dinheiro também tá então a gente ganha dinheiro mudando vidas tá isso que é massa tamo junto forte abraço e fiquem com Deus e aí e aí e aí Obrigado.